Desempregada Bônica Mais um servo Do Messias Em meio a tanta velharia Conseguiu uma vaga de peso Peso de porta Calço de mesa Mesa de truco Porta-caneta Perdi a folha Ficava velha e se achava feia Até que um dia Aborrecida Apodrecida Despromomida Foi esquecida Em uma caixa de papelão Encachogada Virou comida De tantos traços Enraivecidas Estraçalhada Esmigalhada Esmigalhada Já se extinguia Quando o velho Messias Resolveu mostrar Que tinha Coração Coração Foi pra tua ação Me errou pra E de mão em mão Foi parar nas mãos De um artista De renome Internacional E esse foi o seu final E esse foi o seu final Virou obra de arte na Viena Virou obra de arte Virou obra de arte Virou obra de arte Virou obra de arte Virou obra de arte